Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Felipe Lobo e nesse vídeo a gente vai ver um review sobre o Guitar Pro 6, um dos principais softwares de edição de partituras e tablaturas da atualidade. Produzido pela empresa francesa Arobas Music, o Guitar Pro 6 possui uma interface muito amigável que está traduzida para o português brasileiro e pode ser instalado em sistemas operacionais Windows, Linux e Mac. A gente vai conhecer melhor este poderoso programa e entender as suas principais funções e ferramentas que auxiliam músicos profissionais e amadores em seus trabalhos de escrita, edição, produção e estudos musicais. Vamos nessa! O Guitar Pro 6 é a versão mais atualizada desse software. Se as primeiras versões do programa eram voltadas especificamente para a edição de tablaturas de guitarra, a evolução que aconteceu de lá para cá o transformou em uma das mais completas ferramentas à disposição do músico e do estudante de música em qualquer instrumento. Entre as principais funções do programa, a gente pode destacar o seguinte, edição avançada de tablaturas e partituras, reprodução dos arquivos com plataforma MIDI através de um banco de sons muito bacana que abrange desde vários tipos de guitarra a outros instrumentos de corda, teclado, percussão e sopro, tanto os populares quanto os orquestrais. Ajustes finos para a reprodução mais musical dos seus trabalhos, o que permite a configuração avançada de dinâmicas, andamentos, agógica, timbres e efeitos. Interface para layout, impressão e publicação dos seus trabalhos. Exportação e importação de arquivos em vários formatos, como MIDI, WAV, GPX, que é o tipo de arquivo do projeto, Guitar Pro, PDF, PNG, MusicXML e ASCII. Bom, a gente vai examinar cada uma dessas funções e perceber um pouco da dinâmica de trabalho que o Guitar Pro oferece para a gente. Vamos lá! Bom, para começar eu vou iniciar o programa para a gente sacar como ele está leve, está carregando rápido. Essa máquina não tem nada de especial, é uma máquina simples em relação a memória, HD, um PC bem comum. Bom, o Guitar Pro abriu aqui os últimos projetos em que eu vinha trabalhando, isso é automático. Mas eu vou criar um projeto novo aqui em arquivo. O programa traz uma série de presets, de templates já, com a partitura pré-configurada para a gente, em formatos padrões aqui. Mas eu vou criar uma partitura em branco, que eu vou chamar de exemplo 1. Bom, nessa partitura aqui, o primeiro passo vai ser acrescentar uma faixa, que eu posso escolher aqui de acordo com o instrumento que eu quero escrever. Eu vou escrever uma partitura simples de guitarra, uma guitarra clean de seis cordas. Bacana! A gente já pode começar a escrever as notas diretamente. As duas principais formas de fazer isso é usando aqui o teclado para selecionar tanto as figuras que a gente vai pôr a duração das notas, quanto os acidentes, uma série de itens que a gente tem aqui nos ícones do lado esquerdo do vídeo. Vou escrever um acorde inicial aqui para a gente. Vou dar entrada direto na partitura, selecionando a altura da nota com as setinhas aqui do teclado. Então, vamos fazer um Mi menor para iniciar essa música. A barra de espaço executa o que a gente escreveu. Bom, a gente pode, de repente, decidir que o nosso Mi vai ser maior. Então, eu vou usar o sustenido aqui para colocar na nota Sol. A gente passa a ter tudo aqui na mão através do mouse. A navegação com o mouse, ela pode ser usada sem problemas, mas às vezes é mais ágil a gente usar o teclado. Então, o cursor vai ajudar a gente a navegar aqui pelos compassos. Vou mostrar para vocês... Como é que a gente faz para escrever usando direto o teclado? Ao invés de selecionar as durações aqui com o mouse, eu vou usar as teclas mais e menos. Observem. O mais vai aumentar a agilidade aqui, diminuir a duração das notas. E o menos volta. Então, eu vou escrever agora aqui um exemplozinho, usando apenas o teclado para a gente ver a dinâmica. Como é bacana. Vou selecionar aqui as colcheias. Só que eu errei, eu quero a nota Mi. Tanto o Backspace quanto o Delete vão apagar o que a gente escreveu. Bacana, fiz uma série de colcheias. Bom, vou fazer um power chord, então eu posso acrescentar outra camada de notas aqui sem problema. O Mi e o Si. Vamos escutar isso aqui que a gente escreveu. Bacana. Bom, então a gente percebe que pelo mouse a gente tem uma dinâmica bacana, mas pelo teclado pode ser um pouco mais ágil. A gente escreve quase como se a gente estivesse digitando um texto. Existem vários atalhos que a gente pode utilizar também. E tudo isso está identificado no manual do programa, que a gente pode acessar aqui na janela Ajuda. O manual está todo em português, português do Brasil. E no final aqui a gente tem os atalhos de teclado. Página 61. Então está tudo listado aqui nessa tabela. Realmente é muito fácil da gente aprender a dominar todas as funções do programa. O manual está muito bacana. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas das principais funções que a gente tem aqui especiais nessa barra superior. Uma coisa muito importante são os atalhos de teclado que são básicos, já conhecidos da gente. Por exemplo, qual é o troar? Eu vou selecionar a partitura inteira. Em compasso eu posso definir a fórmula de compasso, assinalando aqui. Assinalar compasso. A gente pode optar por qualquer uma dessas fórmulas mais comuns. Ou personalizar um compasso diferente aqui. Uma coisa esquisitona, um compasso de nove tempos. O programa aceita tudo o que a gente imaginar. Vamos ficar no 4x4 mesmo. Outra função que é das básicas para qualquer partitura é a gente definir a tonalidade. Bom, aqui a gente pode escolher se o tom é maior ou menor. E escolher aqui, de acordo com essas opções, tem todos os tons aqui para a gente. Eu vou escolher o Mi menor para essa partitura. Então, automaticamente, a gente tem a armadura de clave em todos os sistemas. Bacana? Bom, aqui na janela de efeitos, a gente vai encontrar umas coisas bacanas para deixar a partitura um pouco mais musical. Então, por exemplo, vamos supor que essa seção de colcheias aqui, eu queira fazer em palmutting. Eu vou escolher nota muda. Vamos ver como soa. Simples, né? Tem um atalho simples também que é usar a tecla X. A gente, automaticamente, faz todo mundo virar palmutting. Agora, vamos supor que eu quero escrever uma linha aqui, que eu quero colocar um vibratinho em alguma nota. Vamos pôr aqui um vibratinho nessa nota ré. Também, em efeitos, eu vou poder selecionar essa função do vibrato. Bacana? Para ficar mais claro, vou aumentar um pouquinho a duração dessa nota. Legal. Bom, uma coisa bacana também, comum em qualquer editor de texto e tal, são esses atalhos como Ctrl-C, por exemplo, que vai copiar o trecho. Se eu quero reaproveitar esse trecho aqui, eu vou dar Ctrl-V no próximo compasso. E assim por diante. Agora, vamos supor que eu não quero ficar só no power chord de Mi, eu quero mudar aqui. Então, eu posso usar uma ferramenta muito bacana que está aqui na janela. Ferramentas, que é transpor. A gente está com o Mi lá, não é isso? Então, vamos transpor uma quarta justa acima. Virou o acorde lá. Aqui, eu quero o acorde de Si maior. Ou melhor, o power chord de Si, que a gente está usando só duas notas. Eu vou transpor, selecionar aqui uma quinta perfeita. Isso faz com que a gente tenha muito mais agilidade de escrever a partitura, porque tudo que é um padrão, que é uma coisa que vai se repetir, a gente não tem o trabalho de escrever novamente. Certo? Bom, uma coisa bacana, por exemplo, é se eu quiser deixar esse acorde aqui um pouco mais musical, assim. Se eu quiser dar um aspecto diferente, eu posso fazê-lo arpejado, por exemplo. Um arpejo descendente aqui. Aqui eu posso escolher a agilidade desse arpejo. Arpejo aqui não muito lento. Olha que bacana. O programa faz soar o arpejo. Pode ser mais lento. Legal, então são muitas ferramentas, não dá para a gente mostrar tudo, né? Senão a gente precisaria realmente de um vídeo tutorial para explorar o programa inteiro. Uma coisa importante da gente perceber é que é a janela visualizar, que vai ajudar a gente a ver essa interface da forma que vai ser mais bacana para a gente editar. Eu estou usando aqui o modo de visualização de uma página por coluna. Então, eu tenho mais ou menos a cara que vai ser a página impressa, né? Se eu quiser dar um trato aqui e mudar um pouquinho o formato disso, eu posso usar o modo Design, que ele me permite mudar aqui o tamanho dos compassos. Aqui tem um acorde só, então eu vou diminuir esse compasso. Não precisa dele ser tão grande. Eu posso acrescentar mais um compasso nesse sistema. Bom, enfim, isso é uma ferramenta de layout onde a gente pode dar para a partitura a cara que vai ser mais bacana no papel, tá? Outra opção bacana é o modo horizontal, por exemplo, que a gente não precisa ficar passando folhas, né? Aqui ela vai ser uma partitura infinita, né? Se eu colocar aqui mil compassos... Não importa, a gente vai ter a partitura toda na horizontal. Isso é bem bacana quando a gente vai executar uma música que já está longa, né? Vocês perceberam que tem aqui, dentre esses ícones, as abreviaturas que representam a dinâmica da música. Então, se eu quiser tocar, por exemplo, esse acorde forte, eu vou escolher o forte aqui. Vamos supor que essa nota aqui eu quero ela fortíssimo, né? Vou dar uma patada nela. Então, o programa vai mostrando para a gente como que a música deve soar, né? Se é isso mesmo que a gente quer. Então, não é simplesmente uma ferramenta para a gente escrever música. É uma coisa que ajuda muito ao aprendizado da música também. Bom, ainda nessa janela visualizar, a gente tem uma função bacana. O pessoal aí que, às vezes, tem uma intimidade bacana com o instrumento, mas ainda não está muito legal na teoria, não sabe encontrar o nome das notas na partitura. A gente pode visualizar as notas no braço do instrumento. Olha que bacana. Então, vamos supor, eu quero escrever um acorde aqui, que eu sei que eu ponho o dedo aqui, eu ponho o dedo aqui, um outro dedo aqui, e ele me dá o acorde de acordo com a posição do instrumento. Isso é muito bacana. Posso mudar, depois que eu escrevi, a duração desse acorde, aqui no mais e no menos, ou no mouse, como eu já expliquei para vocês. Existe uma série de outras ferramentas, né? A gente tem um afinador digital no programa. Basta a gente plugar a guitarra no computador e usar o afinador para a gente ter a mesma afinação que está rolando aqui na nossa partitura. Além de muitas outras coisas que a gente não vai poder ver item por item. Mas eu vou mostrar para vocês agora um exemplo que eu fiz de uma partitura mais elaborada, uma música minha, onde a gente vai poder ver melhor o programa em ação, executando uma partitura mais complexa, que eu procurei explorar bastante aqui a instrumentação, Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor Uma partitura que eu estou usando bateria, contrabaixo acústico, trombone, trompete, sax, tenor e sax soprano. Tem ainda um piano, uma linha de guitarra e uma linha que eu escrevi só para constar a cifra da música. Ok? Vamos escutar um pedacinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, um outro recurso muito bacana dessa nova versão do Guitar Pro diz respeito à mixagem do áudio. É uma forma de a gente ter um pouco mais de controle sobre o som para escutar uma reprodução mais musical do que a gente está escrevendo. Então, basicamente, o programa veio com um mixer, como se fosse um editor de áudio. A gente tem essa parte inferior aqui da tela com o que é chamado no manual de instruções do programa de quadro de som, que é, na verdade, um painel de mixagem. Então, a gente tem cada faixa aqui da partitura transformada em uma faixa que a gente pode editar como se fosse uma trilha de áudio mesmo. Então, aqui a gente tem vários comandos interessantes. Logo no início, a gente tem esse S e esse M, que são o solo e o mute para cada faixa. Então, vamos observar aqui. Se eu selecionar apenas a trilha da guitarra com o solo, a gente só vai escutar a guitarra. Bacana! Se eu selecionar o mute, a gente não vai escutar a guitarra. É um recurso já bem conhecido do pessoal que mexe com editores de áudio e até nas mesas de som também. Bom, a gente tem vários controles legais aqui nesse mixer. Aqui a gente tem o volume independente de cada faixa, onde a gente pode fazer uma mixagem para que fique mais equilibrado o som que a gente está compondo ou arranjando aqui. A gente tem a panorâmica, que é uma coisa muito legal também para que o som fique mais distribuído espacialmente. A gente consegue ouvir com mais clareza cada instrumento. Vocês podem observar que eu fiz uma regulagem bacana de panorâmica. Eu vou solar aqui apenas a pista do piano para servir como exemplo para a gente. Olha só. Tudo no lado esquerdo, ou para o lado direito. Dessa forma, eu fiz uma regulagem aqui dos sopros do meu arranjo. Trombone, trompete, sax, tenor e saxoprano. A gente pode perceber que eles estão bem distribuídos no espaço. Olha só que bacana. Bom, e o recurso mais bacana, mais avançado desse painel de mixagem é justamente esse equalizador de cinco bandas. É um equalizador que poucas mesas de som tem um equalizador tão bacana. A gente tem, além de ter cinco bandas de equalização, nós temos aqui a regulagem da faixa de frequência de três bandas de médio. Quer dizer, a gente pode escolher em que frequência que esse equalizador vai atuar. A regulagem da largura do filtro desse equalizador e do ganho que a gente vai dar ou subtrair no sinal dessas frequências que a gente escolheu. Por causa disso que o programa acaba sendo muito eficiente em executar a música do jeito que a gente quer ouvir. Se a gente dá o play e não está bacana, a gente faz as regulagens para ficar de acordo com o nosso gosto. Outro recurso que vale a pena destacar, que atua nesse sentido de tornar a execução da partitura mais musical, está aqui no painel do lado esquerdo. A gente vai ver aqui esse ícone em forma de pedal, que mostra para a gente os efeitos que a gente pode colocar aqui nas faixas. Então, eu estou usando aqui basicamente um amplificador mais clean, com um efeito de reverb e um pedalzinho de equalização. Vamos supor que eu quero acrescentar aqui um efeito mais pesado para fazer esse riff aqui. Eu posso, por exemplo, chamar o vintage aqui, onde eu posso ter um ganhozinho de distorção. Eu posso posicionar ele ali na ordem, colocar ele na frente para a distorção atuar primeiro. Aqui tem um liga e desliga. Vamos escutar como é que fica esse riff aqui com a distorção. Muito bacana. A gente pode ir enquanto, a gente pode criar um looping selecionando um trecho da partitura e deixar reproduzindo enquanto a gente faz a regulagem do som. Dessa forma, quando a gente escreve a partitura, a gente pode conferir se o som realmente é aquilo que a gente está em mente. Legal. Agora, vamos supor que eu já terminei o meu trabalho. Para finalizar esse trabalho aqui, eu posso clicar nesse íconezinho aqui, que é um i minúsculo, e fazer os últimos ajustes aqui nas informações sobre a música, o autor, posso acrescentar um subtítulo, álbum, o autor da letra, etc. Observações e outras configurações bacanas da partitura, o formato do papel, que eu quero fazer a minha partitura, configurações de coisas que eu posso exibir ou omitir, colocar um cabeçalho ou um rodapé, várias coisas bacanas do layout mesmo para a gente imprimir um documento bem bonito da nossa música. E, para fechar, eu queria mostrar para vocês também essa parte aqui no menu arquivo, onde a gente pode, por exemplo, fazer a exportação do meu projeto em formato GP5, que é do Guitar Pro 5, a versão anterior do programa. Eu posso exportar apenas os arquivos MIDI para abrir em qualquer tipo de programa que leia arquivos MIDI, seja um editor de áudio ou outro editor de partituras. Não tem problema de compatibilidade. Tem uma diversidade de formatos, inclusive o formato WAVE. Eu posso exportar em áudio a minha música prontinha, que é muito bacana, posso escutar em outro aparelho de som, ou exportar em formatos de imagem, como PNG e PDF. São recursos muito importantes que acabam sendo muito úteis no dia a dia do músico. Para imprimir a partitura, a gente vai simplesmente clicar aqui no imprimir ou o atalho Ctrl P, ele já manda direto para a minha impressora aqui. Eu posso imprimir da forma como eu desejar. Bom, a impressão mais forte que eu tive ao usar o Guitar Pro 6 é que esse software atende muito bem as nossas demandas de trabalhos musicais, tanto se você for estudante ou se você for um profissional, arranjador, compositor ou produtor musical. O Guitar Pro 6 oferece para a gente todos os recursos para editoração, seja para a gente criar, escrever, estudar ou publicar partituras e tablaturas. Outra coisa é que o cuidado em elaborar toda a interface do programa e o manual completo do usuário, em português do Brasil, mostra que a Arobas Music vê o público brasileiro com uma atenção bem especial, que é muito bacana. E também a versatilidade em formatos e compatibilidade com outros programas, sistemas operacionais e conversões anteriores do Guitar Pro, proporciona mais facilidade de trabalho e compartilhamento de dados através da plataforma do Guitar Pro 6. O Guitar Pro está com uma promoção muito legal para o público brasileiro que acompanha o Cifra Club. Usando o código que você está vendo aqui na tela, que é CIFRACLUB01, tudo com caixa alta, você tem ainda 20% de desconto para comprar o Guitar Pro 6. E uma coisa que a gente tem que destacar sobre o Guitar Pro 6 é que realmente a relação custo-benefício é muito bacana, tá? O preço do programa está bom e vale a pena por tudo que o programa oferece. E é isso aí galera, esse foi o nosso review do Guitar Pro 6, esse excelente software que vai muito além de um simples editor de partituras e tablaturas. Para mais informações, acesse guitar-pro.com e continue ligado nos vídeos do Cifra Club. Um abraço e até a próxima! E aí E aí